Música Representando a Academia Creice Barra BH Walter Jorge Música 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 E o seu aniversário representando a Academia C-J-J-F Barra Betinha Alquerosa Alvã Brindão Música 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 Tá aí senhoras e senhores, a última luta de Nogi, a última luta de Jiu Jitsu sem Kimono, acontece na categoria até 95kg, mais uma vez o árbitro, Tonico Evangelista será o responsável por comandar este combate, Walter Borges é o atleta com a tornozeleira azul, representando a Academia Creice Barra BH, ele vai enfrentar o Alain Blindão, ele representa duas academias, Betinha Alterosa e C-J-J-F, está valendo, vambora. Vambora 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 Walter vs ل te zamar Valt Vambora V Walter está com a rachiguarde de mangas curtas, enquanto o Alain está com a rachiguarde de mangas cumpridas, inclusive a rachiguarde de mangas cumpridas, inclusive a rachiguarde da sua equipe Vai para o tornozelo, bem defendido ali O single leg Pelo atleta Walter Borges Os dois fazendo força de novo Medindo força os dois atletas No centro do octógono Consegue grampear ali o atleta Alain blindão Põe para baixo, segura na guilhotina Vai tentando tirar a cabeça dali Guilhotina está forte, guilhotina está ajustada do Walter Coloca a testa no chão Alain Faz postura, levanta o quadril Tentando fugir ali da finalização do Walter Walter vai apertando, vai sair dali Vai tirar a cabeça dali Walter aperta Enquanto isso o Alain blindão vai fazendo força para tirar a cabeça dali Posição incômoda Tá aí Tirou a cabeça dali o Alain blindão Respirou fundo E vida que segue Dentro da guarda agora do Walter Borges Segue a luta, o Alain blindão em cima Tenta fazer a postura ali o Alain Tenta ganhar os braços dele o Walter Abriu, tentou fazer a passagem Tentou defender Mas consegue fazer a passagem de 100 quilos ali o Alain blindão Passou a guarda Entrou, vai para as costas Tá ali o braço à disposição Faz o giro Para o lado esquerdo Volta para o lado direito Fez o sentido anti-horário Depois fez o sentido horário Alain blindão não quer perder as costas ali do Walter Walter respira Olha de um lado, do outro Tenta encontrar uma brecha Para tentar sair ali daquela posição Enquanto isso o Alain blindão vai pesando ali Vai fazendo força Nas costas Ih, pegou o pescoço, hein Pegou o pescoço Pegou o pescoço Pegou o pescoço De longe eu vi De longe eu vi Mas não está encaixado não Ele passou a cana do braço Mas ainda falta um ajustezinho na posição E do jeito que está ali eu acho que o Walter sai Continua nas costas dele o Alain Precisa sair dali o Walter Defende o pescoço o Walter Vem o Alain Vem fazendo força Mão com mão Ali é na base da brutalidade, né Segura e aguenta bem ali o Walter Ele está de lado, né Está numa posição que não consegue pegar direito ali O pescoço do Walter O Alain O ideal seria ele jogar o corpo por cima Tentar aí, ó Tentar girar o Walter E agora pegar o pescoço Mas o Walter defende bem ali o seu pescoço Inclusive faz um X ali justamente Para o braço Para a cana do braço do Alain Não passar por ali Por baixo do seu queixo Faz a defesa O Alain vem buscando a finalização E o Walter tenta defender o seu pescoço A todo custo Faz o giro Tenta trazer o atleta para cima dele ali Agora o Alain Sempre mirando o pescoço do Walter A ideia é pegar o Walter ali No estrangulamento O Walter tentou ir no pé ali do Alain Mas o Alain é um atleta experiente O Alain tenta buscar o pescoço ali De todo jeito do Walter O Walter fica numa posição ali Incômoda De lado Dá as costas agora Mas ele defende o pescoço Eu ia falar que já já ia acabar os 5 minutos Antes de eu comentar Sou uma buzina Fim do primeiro round A partir de agora Entra o Golden Point O primeiro atleta que pontuar Leva o combate Muito bem senhoras e senhores Entramos Mais uma vez Mais uma luta Entramos para o Golden Point O atleta que pontuar Leva a luta Muita atenção agora Tudo pode acontecer Vem os dois atletas Medindo força Ali no centro do octógono Walter Borges Versus Alain Blindão O Alain está com a tornozeleira vermelha E o Walter Com a tornozeleira azul Lembrando que essa luta acontece Na divisão Até 95 quilos Tenta atacar no single leg O Alain Blindão Defende o Borges Se puxar e cair ganha Se conseguir a queda Leva o Golden Point Está aí Parou 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 Por Golden Point Vence Alain Blindão Muito bem senhoras e senhores Vamos para o resultado oficial O vencedor deste combate O órbito O órbito O órbito O Tonico Evangelista Interrompeu a luta A 1 minuto E 25 segundos Sendo assim Vitória Por Golden Point De Alain Blindão O órbito 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 E aí